A Stockard nasceu dentro da Chevrolet, onde eles queriam promover o Opala. Na época a Ford tinha o Maverick e a GM falou, não, nós vamos trazer um carro que a gente quer vender esportividade e tal. O tempo passou, o campeonato foi ganhando notoriedade, o Opala deixou de ser fabricado e foi substituído pelo Omega. E em 2000 foi um grande momento de mudança de conceito da Stockard, onde deixou de ser um carro de rua adaptado para a pista e passou a ser um carro projetado para a pista com uma carroceria promocional do fabricante Chevrolet. Aí depois vieram outros fabricantes, chegou o Mitsubishi, chegou o Volkswagen, chegou o Juju, num momento onde a categoria chegou a ter quatro marcas promocionais e hoje a gente corre com o Chevrolet Cruze e com o Toyota Corolla. O carro da Stockard atual, a geração do carro atual da Stockard já tem há 15 anos. Então imagina 15 anos atrás, quanto menos oportunidade a gente tinha para projetar um carro de corrida, enfim. E carro de corrida você não troca toda hora, porque tem muita tecnologia, as peças são muito caras, então esse ciclo de produto começou a se fechar com 12, 13 anos de existência e chegou um determinado momento que a gente falou, não, o mundo mudou, precisamos mudar o carro da Stockard. Se a gente parar para pensar como se fosse um carro de rua, imagina um carro de 15 anos atrás, então acho que ao longo desse período foram feitos vários desenvolvimentos, tecnologias novas no mercado e eu acho que isso também é super aplicado ao motor esporte. Então quando a gente olha hoje, a gente sabe que o carro atual precisa de várias atualizações e quando a gente olhou falou uma balança, vale a pena a gente atualizar ou vamos criar algo do novo? A gente falou, não, vamos criar algo do novo e a gente tem uma grande capacidade no Brasil de conseguir emplacar ótimos produtos, a gente tem uma ótima engenharia, então acho que tudo isso levou a gente a falar, não, vamos desenvolver um novo carro, um novo carro com o conceito de ser um carro brasileiro, vamos falar assim. Acho que a gente traz como mercado automotivo no geral, atualização e modernidade para Stockard. Então aí tem que talvez tirar material daqui, passar para frente e assim vai, né? É mais ou menos o que a gente tem ideia, a gente tem que produzir um carro que seja com alta rigidez, mas que não seja tão pesado. Esse projeto nasceu com uma série de premissas, essas premissas básicas eram ser um carro mais leve, mais rápido, de melhor manutenção, com uma habitabilidade melhor e isso tudo fez com que a gente tivesse que pesquisar e correr atrás de uma série de informações, dados, comparações e fazer um benchmarking muito grande com outros carros que já existem hoje no mercado. O Fábio a gente acabou conhecendo de outros projetos, de indicações, ele veio muito nessa parte do projeto do carro, então assim, na verdade é de onde o carro nasce, né? Então ele começou ali desde o início com o trabalho dos desenhos, onde a gente inicia os desenhos 3D, desenhos 2Ds, então esse trabalho começou com ele, foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar junto na Audace, foi um trabalho muito importante inicial para buscar a melhoria do carro, os pontos, a gente tinha de certa forma o carro atual da Stock Car, então a gente conseguiu olhar o carro atual, passar a dor já da equipe para ele e ele conseguir buscar já algumas melhorias, acho que isso foi importante. Hoje eu já conheço as dores de todos os lados, né? Do promotor, de quem produz o carro e muito principalmente da equipe. Então assim, a gente tem um foco muito grande de ser um carro mais simples, de ser um carro mais durável, um carro mais fácil para o mecânico atuar, então assim, tudo isso está sendo muito bem pensado, sendo testado para ver se funciona, é isso que a gente espera, né? Que seja uma coisa muito, assim, à frente daquilo que eles têm hoje. Sim, porque você falou um tema importante, é o conhecimento da estrutura, em termos de desempenho, para nós é muito interessante, né? A gente precisa entender, das várias sessões que você tem, onde você perde rigidez. O Avalone tem um histórico invejável de automobilismo, né? Um cara que participou de Fórmula 1, teve equipe de Stock Car, ficou na Europa por muitos anos, além de Fórmula 1 fazer outras categorias, então acho que assim, ele traz toda essa bagagem de equipe e de desenvolvimento, na Fórmula 1 ele prototipou muita peça, fez muita coisa e mesmo na Vicar, quando ele esteve nessa área técnica, que ali fazia, de certa forma, atendimento às equipes, ele sabia quais eram as dores da Vicar, das equipes, então acho que ele traz, assim, de certa forma, uma experiência muito grande para o projeto. E com tudo isso, junto com o IPT, criou-se ali um time muito forte, com pesquisadores, com simulações e etc., que projetou este carro, e esse carro hoje, ele é mais leve, mais rápido, mais seguro e mais fácil de mexer. Eu vou usar um tubo especial que está sendo desenvolvido pelo Arcelor, que é um tubo que vai além do 4130. Esse projeto abriu a oportunidade de a gente ter várias parcerias com empresas importantes no mercado, entre elas a gente teve um fornecedor de tubos, que desenvolveu um tubo específico para a gente, isso quer dizer que eles fizeram uma série de ensaios, pegaram os tubos que existiam de benchmarking, que eram o 4130 e o do qual R8, e eles melhoraram esses tubos, então a gente conseguiu ter um tubo com uma condição melhor, mais resistente, com a mesma espessura, o mesmo peso. Só isso já dá para a gente uma melhoria muito grande, porque a gente consegue fazer um chassi mais leve, com a mesma resistência ou mais resistência que os chassis atuais. Então, assim, se estudou um carro muito mais rígido do que o atual, porque a gente sabe que rigidez traz performance. A equipe sabe muito bem disso, não é fácil você conseguir desempenho e ao mesmo tempo conseguir durabilidade, mas você tem que estressar, você tem que ir atrás desses pormenores. Então, o chassi é mais leve do que o anterior, vários componentes são bem mais leves, mas são mais resistentes, porque a gente foi buscar materiais mais nobres. Primeira coisa, quem vai ser o nosso parceiro do ponto de vista de fornecimento de aço? Então, a gente precisava de um aço leve, de um aço resistente, de um aço sustentável e a gente encontrou na CelorMittal a melhor solução para isso. E eles também enxergaram isso como uma plataforma de construção de marca, de mostrar a tecnologia deles, de orgulho dos funcionários em fazerem o aço virar um carro de corrida. Então, acho que de uma certa forma isso foi um ganha-ganha muito legal. Tem três pilares aí que unem a Stock Car e a CelorMittal, que é a sustentabilidade, a segurança e a tecnologia. A tecnologia é da gente poder participar de um projeto inovador, com tubos, utilizando aço de alta resistência, aço que a gente já aplica na indústria automobilística, principalmente em posições no carro que são voltadas à segurança veicular, à segurança dos passageiros. São aços que são, de certa forma, mais finos, eles são mais leves, mas eles são mais seguros e mais resistentes. Isso daí. E isso é algo inédito que a gente está desenvolvendo junto com a Audace, junto com o IPT. Então, a gente olhou muito para o modelo de ser uma montadora de carro, buscar parceiros que são especialistas nas suas áreas. Então, quem que é o melhor cara que a gente pode ter de usinagem? Quem que é a melhor empresa que a gente pode ter da parte de material compósito? Então, a gente foi olhando o mercado e falou, pô, por que a gente, mesmo um carro de competição, não busca isso? A gente criou uma equipe super focada em motor esporte, no que é o melhor para o desenvolvimento do carro, focado em projeto. E a gente pega as empresas que são ótimas já na parte de produção, prototipagem e, juntos, a gente cria um trabalho conjunto e desenvolve um carro melhor. E, de novo, acho que o mais bacana é de trazer essas empresas e participar de um projeto nacional. Hoje a gente está aqui no LINE, o laboratório do IPT, fazendo alguns ensaios de resistência mecânica dos chassis. Esse é o chassi protótipo e aqui a gente está fazendo dois tipos de ensaio. O primeiro ensaio é um ensaio de torção. Então, a gente aplica uma carga e vê quanto que o chassi torce em relação a essa carga. O segundo ensaio que a gente vai fazer é um ensaio de fadiga. Então, a gente vai fazer uma aplicação constante de carga para um lado e para o outro e vai torcer ele durante mil ciclos para as duas posições. Parece que é pouco, né? Mas dois graus é pouco, né? Olha aí. É importante que a gente faça esse ensaio dos mil ciclos para a gente ver se ao longo desses mil ciclos, o chassi, os tubos, as soldas, eles vão perder a resistência mecânica. Se isso acontecer, quer dizer que a gente tem algum problema. Se isso não acontecer, quer dizer que toda a estrutura está numa resistência boa. O maior valor foi o Gage 4, 2355. Qual que é o 4? O 4 é esse para tudo. Tá, tudo bem. O que é esperado, com respeito. Foi desse. O rigor científico que a gente traz para o projeto é o estabelecimento de procedimentos padrões, né? O procedimento de caracterizações, simulação computacional, esse ganho, esse acaboço técnico que a gente traz para o projeto é um grande incremento, né? Hoje para a categoria em termos de tecnologia, confiabilidade e principalmente segurança. O IPT, ele entra também com um pacote, então a gente está falando de componentes e materiais compósitos. Então, onde a gente está substituindo o metal metálico para o compósito para poder trazer aí um ganho em termos de leveza, segurança. Temos a simulação, temos a manufatura desses componentes aqui. Esses componentes vão para a pista, sendo testados. O feedback que a equipe da Audacity nos traz, a gente faz as alterações, roda de novo esse processo até o processo estar em pista. Então, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento desenvolvido para aeronáutico, onde as demandas, né? Os requisitos técnicos e de segurança são elevadíssimos, a gente está transbordando hoje para o segmento automotivo. Desde lá do início do projeto, a gente olhou muito para essa parte de segurança, né? A gente sabe o quanto isso é importante no motor esporte. Então, foi um parceiro que desde lá de trás a gente buscou, eles têm desenvolvido junto com a gente toda a parte de crash test, absorção, né? Inclusive junto da CBA que a gente trouxe agora para o projeto, porque tem toda a parte de homologação, mas a gente já quis trazê-los antes para entender todo o processo que está sendo gerado, simulações virtuais, simulações reais que a gente vai fazer. E é um carro que a gente quer homologar, né? FIA, ou seja, na Federação Internacional de Automobilismo. Eu vou usar as referências de FIA, mas eu vou olhar um pouco mais criticamente o projeto. Gente, bom trabalho para vocês. Eu vou trazendo as respostas da FIA, tá? Valeu, Flávio. O DNA da nossa empresa é no desenvolvimento de protótipos, né? No Japão nós trabalhamos bastante com a Honda 4 rodas e Honda 2 rodas. Participamos ativamente em todas as atividades, inclusive Fórmula 1 e todo o desenvolvimento dos novos modelos da Honda, inclusive os modelos de competição passam por nossa empresa. Nós optamos pelo processo robotizado porque isso vai nos garantir a repetibilidade em todos os subconjuntos. Teremos a constância nos processos de solda, onde nós fazemos, inclusive, todos os testes, avaliações de penetração de solda para garantir que todos os conjuntos estejam no mesmo nível técnico. A partir de então, começamos a armação da carroçaria, onde depois toda a carroçaria será medida no tridimensional, onde faremos a medição de todos os picapes para ter a certeza da repetibilidade e estabilidade da carroçaria. Mesmo a produção do carro, a produção em série, feita com robô de solda, nós vamos fechar muito mais as tolerâncias, então as coisas vão ser muito mais iguais. Eu penso que isso vai ser a grande, vamos assim, a grande sacada desse carro é ter uma repetibilidade maior nos componentes. O grande trunfo da Estocar Mundial, uma palavra que o mundo inteiro do automobilismo olha a Estocar Brasil, é competitividade. Então, a gente não pode perder o nosso principal asset, que é colocar quase todos os carros no mesmo segundo. E para isso, você tem que buscar uma padronização nesse momento de produção dos carros, para os carros saírem 100% iguais, para a gente poder dar todas as condições a todos os pilotos e equipes. Eles já falaram que o carro vai ser um pouco mais fresquinho do que é, é uma coisa que todos os pilotos reclamam. A gente está vendo os elementos, tem aerofólio, tem motor, tem freio, câmbio, está todo ele aqui desmontado, qual é o carro novo que a gente já recebe no ano que vem, essa é a grande notícia. Muita tecnologia, um carro 250 quilos mais leve, com mais segurança, mais performance e, principalmente, algo novo, né? O carro nosso é fantástico, mas já tem 14 anos, como era o seu telefone 14 anos atrás, sua televisão, seu carro na rua 14 anos atrás. Hoje, com muita satisfação, a gente está fazendo uma clínica técnica, onde a gente mostrou pela primeira vez o projeto da nova geração do carro da Stock Car e trouxemos vários parceiros tecnológicos que participaram desse processo todo de desenvolvimento, para explicar item a item, da forma mais detalhada e técnica possível, cada componente do carro, para entenderem o quanto a gente mergulhou fundo em cada componente desse carro. A gente está querendo menos de 1.200. Hoje, o nosso protótipo pesa mais 200 com o piloto. Então, o chassi mais leve, o carro como um todo mais leve, que vai nos trazer menos problema, né? Por exemplo, hoje, o Stock Car é muito no limite do freio, a falha do freio. É um carro que vai trabalhar muito mais frio, para o piloto, inclusive. A cabine é muito mais fresca. Hoje, o Stock Car tem pilotos submetidos a 70 graus, 60 graus. Nós vamos abaixar isso drasticamente. Fora isso, a gente está buscando uma série de outras melhorias. Então, por exemplo, o motor. É um motor quatro cilindros, não é mais um motor V8. Os motores quatro cilindros evoluíram muito nesses últimos anos, e todas as montadoras acabam usando motores quatro cilindros do turbo. Isso significa que o motor é muito mais leve. Quando o carro é mais leve, significa que ele tem uma performance melhor, porque ele é mais rápido, ele tem uma aceleração maior, ele freia mais dentro da curva. E, no fim, acaba sendo um pacote muito mais equilibrado do que o carro que existe hoje. Um carro que atenda mais o novo mundo, um carro mais verde. Por isso que a gente saiu do motor V8 e foi para o motor quatro cilindros turbo. A gente não fez um downgrade de motor, a gente fez um downsize. Isso é uma diferença muito grande, porque a potência vai ser mais ou menos a mesma da atual, com um motor muito mais leve, um motor muito mais eficiente. A indústria automotiva está fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa seguir essa tendência. O câmbio é um câmbio da X-TRAC, que também é a mesma marca que a gente vem utilizando no estocar atual. A carroceria, ao contrário desse ano, que utiliza chapas e aço, o carro vai ser totalmente em compósito. Chassis. A grande novidade é que, depois de um extenso estudo na análise do tubo especial que a ArcelorMittal nos forneceu, comparado com o 4130, com o Docol, que são tubos normalmente utilizados em competição, se revelou muito superior e chancelado por nada menos do que o IPT, que é uma casa de análise importantíssima. Um ponto de novidade que, além do push-to-pass, a gente vai ter a asa móvel. Obviamente, para o lado dos pilotos e das equipes, significa performance, mas para o lado do promotor e do fã, significa muito mais emoção nas corridas. Na parte da usinagem, a gente trouxe ali muito o pessoal da MTR, do Marcelo, né? Também um cara nota 10, toda a empresa, uma empresa que fica no Rio Grande do Sul, em Caxias, né? Ele faz muita peça já para carros de alta potência, peças de performance que a gente fala. Eu acho que a gente conseguiu criar um casamento ali bem legal da equipe técnica dele junto com a nossa. A MTR é uma empresa dedicada 100% à produção de componentes para automóveis de competição. Uma das únicas empresas desse segmento no Brasil, né? Dentro desse novo projeto, temos componentes no motor, na parte do chassi, alguns itens de suspensão. Então, estamos utilizando matérias-primas das mais modernas possíveis e dos melhores níveis. Equipamentos e maquinários também de última geração, do início da escolha da matéria-prima até a finalização da peça, do produto final pronto. Tudo que tem este wheel foi especificado para o seu pedido, como a width do wheel, quantos botões, os tipos e quantos de rotações dentro das regras de rotaria. Então, nós fizemos several iterations. Eles requeram dual paddles no back, que são fully ajustável em height. E os paddles podem também ir em e out em todos os sets aqui. Tem as regras push-buttões também, como este wheel. All os labels e tudo isso tem sido bem thoughtado durante vários meetings com a equipe, e eles obviamente vão para todos os drivers para receber um feedback sobre o que eles gostam de ver no wheel. Um, no front-side, há um 4.3-inch LCD. Um, nós fizemos a 4.3-inch LCD. Um, nós fizemos um trabalho com a Stock Car, e nós fizemos um completo dash-pack para este wheel. Há um seis ou sete diferentes pages, então há um mecanismo page, um qualificação page, um race page, e, você sabe, outros dados como fuel e tire information. Um, all the push-buttons through this wheel are RGB backlit, so they do have backlighting as well as the rotary switches here. On the side of the wheel, there are going to be four additional encoders. Uh, these obviously will go one, uh, up and down or back and forth, and they also have a push feature for a third input on the wheel. Uh, essentially, everything within this wheel has been developed in-house by us. Uh, we, we did work alongside FuelTech for some of the coding through the CANBUS communication system. A FuelTech é uma empresa genuinamente brasileira, né? A gente tem todo o nosso desenvolvimento no Brasil, e, justamente, a nossa, o nosso DNA é de inovação, é de tecnologia, é de novidade, é de usar a última tecnologia, de fazer coisas diferentes, e é exatamente como a Stock Car hoje está se posicionando, né? Caso muito bem do nosso desenvolvimento dessa nova plataforma da FuelTech, que é a FT700, que é um produto que tem não só a última tecnologia em questão de processamento e capacidade de análise de dados, mas ela também tem a última tecnologia na parte multimídia, então, integração de câmeras, integração de microfone, conectividade através de 5G com a organização, com as próprias equipes, telemetria, análise de dados, câmera incorporada na tela mesmo da ECU, tudo muito customizável, tudo muito avançado, então, a Stock Car no Brasil vai ser uma precursora, de certa maneira, do uso de tecnologias tão integradas, eu acho que vai dar um orgulho muito grande em todas as equipes e também, obviamente, na organização, e vai ser uma referência mundial de tecnologia. A gente preza pela qualidade, pela performance e pela experiência. A gente tem que falar que Snapdragon é sinônimo de experiência premium. A gente tem no nosso DNA essa competitividade, trazer performance, trazer tecnologia. Então, a gente que vai trazer para esse carro novo é a conectividade 5G, é a sensorização do carro, vai ser um dos primeiros carros que vai ter câmera conectada com 5G de alta definição, 4K, no futuro 8K. A partir do momento que você tem uma conexão com 5G com localização e o carro cheio de sensores, tudo o que está acontecendo no carro, desde pressão, temperatura, vento, aerodinâmica, o que a gente pode esperar é que o carro vai ficar mais competitivo. O carro vai andar cada vez mais no seu limite, porque você vai ter mais parâmetros para equalizar e mais parâmetros também para se diferenciar. Quem sabe fazer melhor o uso das informações e da tecnologia também vai ter alguma vantagem competitiva no final. Esse carro é um carro digital, é um carro conectado pelo 5G, que vai fazer toda a parte de transmissão de câmeras on-board por streaming, que no futuro a gente vai poder plugar com game, que vai trazer em real-time para as equipes vários dados que o carro está emitindo ao vivo, para eles poderem tomar decisões. A gente pode dizer que em 25 a gente vai ter uma categoria aos pés de qualquer outra categoria no mundo. Eu acho que hoje a gente tem a categoria mais competitiva do mundo, isso eu posso dizer com prioridade, não estou puxando sardinha, porque eu corro em outras categorias ainda também. É um projeto muito profissional em que a Vicar buscou grandes empresas, pessoas que têm uma grande expertise em todas as partes do carro, para fazer um produto diferenciado, um produto que vai trazer maiores resultados para a categoria, e o nosso aço vai estar lá. E é a primeira vez que a gente faz isso, então a gente está esperando um grande resultado com esse projeto. O nível que a Stock Car tem alcançado no Brasil, como principal categoria, ele tem, se você tiver uma visão holística do motorsport, você consegue ver um impacto em praticamente todas as dimensões da sustentabilidade. Não é puramente uma corrida, que você está vendo aí na televisão, mas você vê a capacidade que esse ecossistema tem de gerar emprego, de estimular o turismo, a economia local, por todas as pistas que ela passa. Mas o que deixa a gente muito orgulhoso é que hoje o automobilismo do Brasil, como a gente está vendo aqui, concretamente, não é só o piloto, mas é todo, é toda a indústria, são os promotores, são vocês, e esse automobilismo que está me pulsionando para fazer, esse automobilismo que está concretizado num chassi desse de primeiríssima qualidade, que nós não vamos perder nada para ninguém, e um automobilismo que nós estamos trabalhando para exportar. Nós não vamos só exportar agora piloto, nós vamos exportar tecnologia, competência, nós vamos exportar o que nós temos de mais concreto agora, que é o nosso automobilismo, que é a nossa indústria nacional. A gente tem feito muito teste, principalmente a gente focou em testes de confiabilidade do carro, para a gente garantir que a gente está entregando um carro, obviamente, durável para as equipes. Então a gente foi super bem, a gente fez até agora há pouco tempo mais uma abertura do motor, repassou todos os itens do motor e está indo super, hiper, mega bem. A gente já teve resultados muito positivos, então o carro em todas as pistas que a gente foi, a gente já foi mais rápido em todas as pistas, de certa forma. A confiabilidade foi super bem. A gente já está começando a ver, de certa forma, o resultado de todo esse trabalho, todo esse empenho da equipe no carro. É mais uma evolução, o que a gente vai buscar do carro simples, do carro rápido, acho que para o público também vai ser uma coisa bem interessante, porque eu acredito que o público vai sentir a diferença de velocidade do carro, porque a grande diferença da velocidade vai estar fazendo curva, o que está nos mostrando nos testes. Então assim, na reta não é que o carro vai ser muito mais rápido, mas eu acho que em curva o público vai poder sentir que é um carro diferente, que vai ser uma emoção diferente. E para os pilotos também. Eu acho que vai trazer para os pilotos uma satisfação muito maior do que dirigir o carro atual. Porque vai ser mais rápido e também o tipo de reação que o carro tem, vai ser um carro mais de competição mesmo. Bom, a gente não pode esquecer que a Stockard é uma grande plataforma de entretenimento, uma grande plataforma de construção de marcas. Então, o que a gente precisa carregar como visual do carro tem que acompanhar as tendências do mercado, o que o consumidor quer. Hoje a gente anda, por exemplo, de sedã. Não necessariamente sedã é um carro esportivo, mas todo mundo já se acostumou a ver um sedã correndo na Stockard. E a gente teve esse desafio das montadoras que estão com a gente de pivotar o visual dos carros para a SUV. A princípio a gente achou um pouco estranho, foi fazer pesquisa de mercado, entendeu que não haveria uma rejeição por parte dos fãs, que ao contrário, eles se sentiriam até orgulhosos de ter o carro visualmente parecido com o carro que eles dirigem no dia a dia. Fizemos todos os estudos aerodinâmicos e entendemos que é super possível, porque de uma certa forma você tem o carro de corrida e a carroceria é uma carroceria promocional, uma carroceria onde você pode aplicar diversos modelos de carro. E a gente aproveitou esse gap, obviamente, entre estrear o carro 24, 25, para fazer mais mudanças, coisas que a gente já tinha, como a gente falou desde o princípio, o carro novo é um carro que a gente não quer parar de desenvolver, a gente não quer parar no tempo com esse carro, então é um carro que a gente quer trazer novas demandas o tempo inteiro. E uma delas que já estava no projeto futuro era a história do SUV, e a gente aproveitou esse tempo extra e já fez essa alteração para agora. Então a gente teve um trabalho bem grande de padronização das carrocerias, teve um empenho bem bacana do time comercial de trazer mais montadoras para o jogo, acho que isso vai ser um game changer muito grande para a temporada. com mudança do SUV, a gente está ajustando o cronograma, mas a ideia é assim, no primeiro semestre a gente já está com as equipes em testes de pista, e as entregas do carro começam a partir do segundo semestre para as equipes, para depois cada um poder, nos testes coletivos, estar com o seu carro, e a gente garantiu uma temporada de 25 muito promissora. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal